O presidente da Câmara Municipal da Boa Vista quer, para breve, zero casos ativos na ilha. Cláudio Mendonça sublinha que as ações de sensibilização e fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias estão a decorrer durante todo o dia na ilha. Devido ao surgimento de vários casos de Covid-19 na Escola Secundária da Boa Vista, a Polícia Nacional vai aproveitar o projeto Escola Segura para sensibilizar os estudantes do Liceu da Ilha. Decorrem na Boa Vista, desde a semana passada, ações no terreno de sensibilização e fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias de combate à Covid-19. Com o aumento de casos e com o vírus a circular nos povoados, a equipe de sensibilização e fiscalização já percorreu todas as localidades da ilha. O que se pretende com as ações é encontrar formas de travar a propagação do vírus para que dentro, em breve, os boavistenses possam viver de forma normal sustenta o presidente da Câmara Municipal. Não só da parte diurna, também na parte noturna, evitando principalmente nas casas comerciais, nas restaurantes e em outras unidades comerciais, a aglomeração de pessoas e, se calhar, fiscaliza se a pessoa efetivamente se cumpre com o uso de máscara, com distanciamento e não ser com o número de pessoas dentro do espaço físico. Portanto, nos ações, a ação é contínua, ainda que termina, porque nos perspectivos e nos objetivos é Covid-19 zero, se calhar. Daqui a pouco tempo, na Boa Vista, a pessoa se pode ganhar espaço também para se estar na rua, para se fazer economia e para se fazer a sua vida normal. Para Cláudio Mendonça, o número de casos na Boa Vista é elevado, levando em consideração o número de habitantes. O delegado de Saúde já tinha destacado elevado o número de jovens com Covid e com sintomas. As autoridades estão preocupadas também com os adolescentes. Desde a semana passada, as atividades letivas estão suspensas na escola secundária da Boa Vista devido ao surgimento de vários casos de Covid-19 nos turmas do 7º ao 11º ano. O comandante regional garante que a Polícia Nacional vai aproveitar o projeto Escola Segura para sensibilizar os estudantes, principalmente no Liceu da Ilha. A Escola Segura é um programa também que é virado para jovens e também aproveita isso de facto, que é para sensibilizar jovens na escola, nesse período de intervalo. E de ano, hoje, a senhora delegada informa, mas na escola se está cumprido, dentro de sala de aula se está cumprido, mas nessas horas de intervalo, de facto, isso que tem de estar a cumprir. E a Polícia também tem um papel importante dentro desse pacote de plano de fiscalização a nível de ilha, também de incluir a Escola Segura, na vertente também de prevenção de Covid. Fazem parte da equipa de sensibilização e fiscalização, Polícia Nacional, Proteção Civil e Bombeiros Municipais, Cruz Vermelha e Comunidade Religiosa. O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, promulgou as alterações ao Código do Processo Civil aprovadas pelo Parlamento e que, entre outras mudanças, estabelece prazos para decisões dos tribunais que começam em 36 meses na primeira instância. Numa nota divulgada, Jorge Carlos Fonseca refere que promulgou a lei que procede à segunda alteração ao Decreto Legislativo de 2010, alterado em 2015, que aprova o Código do Processo Civil, a qual tinha sido aprovada no final de março na Assembleia Nacional. A proposta, que ainda carece de publicação oficial, prevê que nenhum processo possa durar mais de 36 meses nos tribunais da comarca, na primeira instância, e mais de 24 meses nos tribunais da relação.